Bom, o blog hoje vai apresentar a história de Elvis Bondin. É o seguinte, por que o Elvis está aqui entre a gente hoje? Eu sempre caminho aqui por Ponta Negra e todo dia passo aqui nesse trecho e o Elvis está sempre aqui vestido de branco, com esse chapéuzinho, oferecendo passeios turísticos. Isso já faz muitos anos, segundo ele, ele está aqui há 15 anos fazendo esse mesmo serviço. Então eu, dentro dessa coisa de trazer para você pessoas diferentes, pessoas folclóricas, digamos, que tem assim um perfil diferenciado da nossa cidade, escolhi hoje o Elvis. Então ele vai dizer, como eu pergunto, Elvis, qual é a sua história? Satisfação conhecer vocês que estão escutando nós dois. Vim de Juazeiro do Norte, estou aqui há 15 anos, gosto de ter passeio de buggy e todos os passeios de turismo. Como eu já estou aqui há 15 anos, estou fazendo isso aí, que é minha profissão. Mas passei problemas e problemas para chegar aqui. Fiquei dois anos numa pousada Barcelona e aqui eu estou há 13 anos em Ponta Negra. E gostaria sempre que vocês fossem fazer passeio e me procurassem aqui em Ponta Negra. Conheci esse amigo que é gente boa, está aqui me entrevistando, uma pessoa maravilhosa. Eu estou aqui e não vou sair daqui. E como é a sua história, meu? Saí de Juazeiro criança, passei 25 anos em Fortaleza, 15 anos em Recife e estou aqui em Natal há 15 também. Estou com 64 anos, na luta, batalhando. Adoro trabalhar. Meu pai, dentro de garoto, me botou para trabalhar. Se não, era um tremendo agabudo malandro. Eu sou trabalhador honesto e direito aqui em Ponta Negra, nessa luta pela sobrevivência. Essa é a minha história de trabalho, até chegar aqui em Ponta Negra. Adoro essa terra natal. Me trataram bem, aqui eu estou e não vou sair daqui. Adoro você em Natalense. Se chama Potivar, porque aqui é Potivar. E você, eu vejo sempre você oferecendo aqui seus pacotes de turismo. Tem tempo, pessoal compra, você ganha comissão. Como é que você sobrevive? Meu trabalho é através de comissão, que é uma empresa chamada SMG. É uma empresa que eu amo e adoro a SMG. Que é de um cidadão chamado Alexandre, que é uma pessoa maravilhosa. É um cidadão da igreja, leva a sério, um homem honesto, Alexandre. É uma pessoa maravilhosa, que é meu patrão aqui em Natal. E como é que você aborda as pessoas oferecendo o pacote? Quando as pessoas passam aqui, bom dia, boa tarde, tudo bem. Vamos fazer o passeio de burro, vamos para a gente de pabu, vencer a Ardunas, andar de camelo. Vamos para a Pipa, que é a parte de Natal, que tem um turismo especial, só romântico. Tomar banho nas lagoas, tomar banho nas praias, comida de pipa. E por que o branco? Você só usa branco? O branco tem uma história muito longa. Eu passei 14 acidentes de morte. E o branco, dentro de 9 anos de idade, que eu uso branco. Porque protege muito. O branco é espiritual. Me dá força. Nem bebo, nem fumo, nem uso droga. E durmo na hora certa. Sou controlado pelo Espírito Santo. Eu não preciso de repente para dormir. Eu não tenho problema de pressão, nada disso. Você mora aqui em Natal, aonde? Eu estou morando na Vila, Rua Santa Maria, número 3. Por trás do Supercop. Então passa o dia aqui na praia, chega de que hora, sai de que hora? Eu chego aqui na praia, aqui onde eu estou agora, de 7h30, 8h da manhã, e saio às 6h da noite. Que mensagem você manda aí aos patiguares no encerramento desse vídeo que mostra para as pessoas um pouco da sua história? Manda para a patiguares, para todos os patiguares daqui, que procurem manter a tranquilidade, que nós estamos num mundo violento e aqui tem menos violência. Por isso que eu estou aqui. Aqui ainda está para sobreviver. Mas não procurem violência. Procurem usar da mentalidade e paciência para resolver as coisas na calma. E se resolve tudo na calma. É isso aí. Essa foi a história de nosso amigo Elvis. Um abração. Valeu, Elvis. Outra satisfação a todos vocês é o meu grande amigo que está aqui no meu lado. Tchau.